Seguro é um negócio complicado, cheio de palavras difíceis. Mas a gente pode te ajudar. Sinistro e assistência, por exemplo. Você sabe o que são? Vamos lá. Sinistro é quando acontece uma situação que envolve uma perda ou dano. E você utiliza o seguro para receber uma indenização. Um roubo de carro é um sinistro, já que causa uma perda e a seguradora paga o valor do carro. Também são sinistros batida de carro, roubo de bagagem, incêndio, acidentes que causam invalidez e até uma doença grave, o morte. Já a assistência é uma prestação de serviço e pode variar conforme o seguro que você contratou. Geralmente esses serviços ajudam em uma situação de emergência e não podem ser reembolsados. Por exemplo, quem possui um seguro alto tem serviço de guincho. No seguro residencial, você pode usar o serviço de um eletricista e no seguro empresarial, chaveiro. Já o seguro de vida ou de acidentes pessoais tem um serviço de assistência funeral, que providenciará todo o apoio necessário em um momento tão difícil. Agora que você já entendeu melhor, já pode proteger o que realmente importa para você.